Ângelo Osvaldo, prefeito eleito que assume a Prefeitura de Ouro Preto em 2021, no último final de semana usou suas redes sociais para anunciar o nome que vai comandar a pasta da educação no município e também a secretária adjunta. Quem assume a Secretaria de Educação de Ouro Preto é o professor Rogério Fernandes. Em setembro ele abriu mão da candidatura para apoiar Ângelo Osvaldo no pleito de 2020. Já a professora Débora Etrusco, que estará à frente da Secretaria de Junta de Educação, é mestre em gestão e avaliação da educação pública pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Ela trabalha na Escola Estadual Marília de Dirceu desde março deste ano.